Embraer exibe C-390 Millennium e A-29 Super Tucano em visita inédita na Flórida. Após o fracasso de rival da Embraer, Japão vai bancar outro avião comercial para bater de frente de novo com a Embraer. Olá, esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do seu like. O fracasso do programa Space Jetty da Mitsubishi, que pretendia ser um rival para os E-Jets da Embraer, foi duro para os japoneses no ano passado, mas eles não existiram. Um governo do país asiático lançou na quarta-feira, no dia 27, as bases para o projeto de um jato comercial de nova geração. Bancado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria japonês, o novo avião de passageiros deverá contar com propulsão sustentável, possivelmente hidrogênio, e entrar em serviços por volta de 2035. Mas, a vez de ser liderado por uma empresa privada, como ocorreu com o Space Jetty, a futura aeronave será desenvolvida por um polo de fabricantes japonês e com grande suporte financeiro do governo. A estimativa é que o projeto receba menos de 5 trilhões de ienes do governo do país. Abre aspas. O Japão precisa mergulhar em territórios lucrativos e que forneçam valor, além de fornecer algumas peças para a indústria aérea. Fecha aspas. Disse Maso Koremura, diretor da Divisão da Indústria Aeroespacial e de Defesa do Ministério. Entre as empresas cogitadas para participar do programa estão a Kawasaki EF Indústria e a própria Mitsubishi. O governo japonês não elaborou sobre a categoria da aeronave, mas entende-se que o mais provável é um jato de corredor único, que possui mais demanda no mercado de viagens aéreas. E como anda o processo de certificação? Desde o fim do programa Especijete, autoridades governamentais têm lamentado a falta de experiência da Mitsubishi em lidar com os tránsites para certificar uma aeronave comercial. Nascido como MRJ, o jato regional aparentava ser uma aeronave eficiente e capaz de concorrer com os ex-jentes da Embraer. Mas mesmo com o apoio de alguns clientes de lançamento, incluindo a Alnipon Aiwara e o investimento de 50 bilhões de ienes do governo, a Especijete sucumbiu a atrasos e custos exorbitantes. A Mitsubishi chegou a levar algum dos protótipos do M90 à versão de 100 a 100 para os Estados Unidos da América, a fim de acelerar o processo de certificação, mas sem sucesso. Para evitar os novos imprevistos, o plano é buscar Canon em fabricantes estabelecidos como a Boeing. E por outro lado, a Embraer exibe C390 Millennium e A29 é super educando em visita inédita na Flórida. A Embraer apresentou pela primeira vez nos Estados Unidos da América o C390 Millennium e o A29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira. A visita inaugural das duas aeronaves ocorreu nos dias 18 e 19 de março, na sede da Embraer Executiva e Jets, perto do Aeroporto Internacional de Orlando, em Melbourne, na Flórida, e contou com a presença de autoridades governamentais, oficiais militares, potenciais clientes e parceiros. Além das aeronaves de defesa, a Embraer também apresentou o Praetor 600, o jato executivo médio mais tecnologicamente avançado do mundo, e o FENO 300G, o jato executivo leve e mais vendido por 12 anos consecutivos. O evento de dois dias permitiu aos participantes conhecer de perto essas avançadas aeronaves e suas capacidades. Abre aspas. Estamos orgulhosos de receber o C390 Millennium e o A29 Super Tucano em nossas instalações em Melbourne. Podemos interagir com um público importante e diversificado, além de apresentar uma aeronave construída em Jack Sofley, a poucas horas de distância. Fecha aspas. Afirmou a busca da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança. O A29 Super Tucano tem sido uma parte importante da nova presença industrial na Flórida há mais de 10 anos. E vemos grandes oportunidades para ambas as aeronaves no mercado, incluindo a possibilidade de trazer o C390 para cá também. Fecha aspas. O C390 é uma plataforma versátil com uma combinação imbatível de tecnologias comprovadas e inovadoras, com baixos custos operacionais, facilidade de manutenção e máxima prontidão operacional, permitindo a interoperabilidade e a conectividade em ambientes de rede e múltiplos domínios. Assim, a aeronave oferece às forças aéreas de todo o mundo um desempenho excepcional, máxima eficiência de custo e elevada disponibilidade, um avião moderno que não deixa nada desejar. O C390 milênio pode transportar mais carga útil em comparação em outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate em incêndios e emissões humanitárias, operando inclusive em pistas não pavimentadas em superfícies como terra compactada e cascalho. A aeronave foi selecionada pela Coreia do Sul, República Tcheca, Áustria, Hungria, Portugal e Brasil. A atual frota de aeronave em operação acumulou mais de 100 mil horas de voo, com uma disponibilidade operacional de cerca de 80% e taxa de conclusão de emissão superior a 99%, demonstrando uma produtividade excepcional na categoria. O Super Tucano é um avião turbo-hélice de ataque leve utilizado por 16 forças aéreas em todo o mundo e já ultrapassou as 1.500 horas de voo em todo o mundo. Com 60 mil horas em combate, a aeronave pode desempenhar várias funções, desde o apoio aero aproximado, a interdição aérea, juntamente com uma gama diversificada de armamentos dependendo do ambiente. Sobre a Embraer A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para aviação comercial e executivo, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda, por meio de uma renda mundial de entidades próprias e agentes autorizados. Desde sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer descola albures no mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é líder da fabricação de jatos comerciais de até 150 centros e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado no Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços de distribuição de peças na América, África, Ásia e Europa. Os produtos e soluções da Embraer, defesa e segurança estão presentes em mais de 60 países. Inclui a aeronave de transporte militar multimissão C390 Millennium e o avião de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano. A aeronave C390 Millennium foi entregue pela primeira vez à Força Aérea Brasileira em 2019 e provou sua capacidade, confiabilidade e excelente desempenho em missões domésticas e no exterior, bem como sua capacidade de representar rapidamente as situações de emergência ou humanitárias. A aeronave foi contratada pelo Brasil, Portugal, Hungria e selecionada pela Holanda, Áustria, República Tcheca e mais recentemente Coreia do Sul e alguns interesses nos países africanos. A Embraer está criando hoje o mundo de amanhã com viagens aeroprivadas sob medida utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor, ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 54 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em viação executiva por meio de aeronaves que apresentam desempenho, tecnologia e conforto disruptivos. Seu portfólio é composto pelo FENOS 100X que oferece o conforto de cabine igualável, os mais altos níveis de versatilidade operacionais e aviônicos aprimorados. O FENOS 300G que é o jato leve mais vendido nos últimos 12 anos com executivos e o PRAITOR 500 e o PRAITOR 600 e os jatos executivos de médio e super médio porte mais disruptivos e tecnologicamente avançados do mundo. E aí, o que você achou da presença do C390 milênio pela primeira vez nos Estados Unidos da América em exibição? Deixa aqui nos comentários o que você acha, nos vemos na próxima. E aí E aí